Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é um grande privilégio e uma grande honra para mim quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje eu quero continuar meditando na mensagem, a palavra falada é a semente original, a parte 2, a pregada a 2 pelo profeta, e sustentá-la com Tiago a respeito da entrada da palavra para dentro da nossa alma. O profeta abre um grande mistério da concepção da palavra falada. Como é que isso funciona? Como é que isso pode chegar a uma realidade em nossa própria vida? Todos nós sabemos que Jesus Cristo é a semente da mulher, ou seja, ele foi materializado dentro do ventre literal e humano de Maria. Mas houve uma entrada pelo ventre espiritual primeiro. Ou seja, o lugar por onde a palavra entrou, por onde a palavra foi aceita, por onde a fé foi o canal para qual a palavra, ou pela qual a palavra pôde entrar para dentro de Maria. Isso é um grande mistério. A grande verdade da palavra é que a verdadeira igreja, ela será uma virgem para Jesus Cristo. virgem no sentido de que ela não aceitará, não crerá, não dará lugar, não receberá outra coisa que não seja a pura e inadulterada ou inadulterável palavra da verdade. Veja, Deus trouxe aqui no tempo do fim uma semente original. Esse foi o anjo de Malaquias 4. E ele pôde reproduzir em sua própria vida a vida da palavra, porque primeiro, ele era uma semente original. E segundo, ele manteve a palavra da forma que ela estava escrita. E ele creu exatamente naquilo que estava escrito, sem acrescentar, sem interpretar, sem questionar, sem colocar dúvidas. Por isso, Jesus também, veja, um virgem, virgem para a palavra. Quando ele foi tentado por Satanás em Mateus 4, ele apenas citou o que estava escrito, sem tirar nem acrescentar nada. Porque essa mensagem veio revelar que quando nós permitimos que a sabedoria humana seja misturada com a palavra, como foi feita em Gênesis, isso produz um híbrido, um híbrido sem vida, híbrido morto espiritualmente e, por conseguinte, morto fisicamente. É onde estão as denominações de todos os grupos que interpretaram e que aceitaram mentiras misturadas com a verdade desta palavra. Somente a verdadeira igreja, virgem para a palavra, ou seja, essa que vive de fé na palavra. Fé no que está na Bíblia, fé no que está pregado pelo profeta de Malaquias 4. Veja, porque a mensagem, ela é Jesus Cristo manifestado. Ela é a palavra interpretada para os nossos dias. Ela é a manifestação das promessas que estavam na Escritura, apontadas para este dia, vindicando a ressurreição de Jesus Cristo. Veja, os pentecostais não puderam esperar a ressurreição, a vinda da palavra, e começaram a dar lugar a todo tipo de emoção, sensações, interpretações e evidências de coisas. E hoje, ela está grávida e produzirá o Conselho Mundial de Igrejas, porque é o que os pentecostais e os evangélicos têm aceitado e ensinado e pregado para o seu povo, misturaram-se com a política, misturaram-se com tradições e coisas. É só você olhar o estado da igreja e você saberá que isso é verdade. Laodiceia, de acordo com o Apocalipse 3, cega, miserável, pobre, nua e ao que é pior, não sabe. Vamos então ao princípio da palavra. Veja, como que essa verdadeira igreja conceberá ou está concebendo para trazer a vida da palavra outra vez aqui no tempo do fim. Tiago, verso 12. Bem-notilado o varão que sofre a tentação, veja, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Sofrer aqui significa perseverar, não desistir, não desanimar, não retroceder, permanecer firme, resistir ao diabo e ele fugirá de mozes a vida. Veja, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja, o amor daqueles que têm prazer na palavra, prazer em fazer a sua vontade, têm prazer em anunciar a verdade, têm prazer em trazer à luz da verdade dessa mensagem, a revelação do mistério da encarnação da palavra, os sete tromões que revelaram a sua segunda vinda, a manifestação do filho do homem. Veja, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas, cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência. Depois, a venda concupiscência é concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, e gera a morte. Então, há uma porta de entrada, primeiro, o que o profeta chamou de o primeiro ventre. Logo depois, vem a concepção, quando aquilo se materializa. em se tratando dessa grande promessa, da palavra a palavra, veja, filhos criados, feitos, somos feituras suas, criados, em Cristo Jesus, para trazer a palavra outra vez, aqui no tempo do fim. Por isso, ele prega a mensagem, a palavra falada, é a semente original, para trazer o filho prometido, de acordo com Apocalipse 12, Gênesis 3, 15, e demais escrituras. Parágrafo 79, diz o mensageiro, agora, vamos voltar agora, e subir novamente, e descer para algo. Você recorda, a respeito, de que foi o culto do último domingo, o portão para a alma? Então, nós sabemos que o homem de fora, é composto de cinco sentidos. Ou seja, o nosso homem interior, nosso espírito, também tem cinco sentidos, mas daí vem a alma, e ela só tem uma avenida, chama-se livre arbítrio. E esse livre arbítrio, é controlado, pela fé na palavra, ou dúvida na palavra. Então, veja, agora, há um ventre no físico, e há um ventre para o espírito. Você vê, você crê nisto, há um ventre espiritual, e um ventre físico. Por isso, Tiago usa a expressão, conceber, conceber. Tem que haver um ventre aí, para conceber, e tem que haver uma semente. Veja, e a mente é o ventre para o espírito. Por quê? Agora recordem, eu lhes disse no último domingo, e desenhei isso para vocês, há cinco sentidos, pelos quais essa semente externa entra. Visão, paladar, tato, olfato e audição. E cinco do lado de dentro. Consciência, afeto, imaginação, razão, e memória. Isso, esses sentidos, controlam o homem interior. Agora veja, verso 80, citando um exemplo, é assim que o adultério, é assim que é cometido o adultério espiritual, onde você, conhecendo melhor a palavra de Deus, através das comunicações das mentes, toma uma mentira do diabo, contra a palavra de Deus, isto é exatamente o que ela fez. Primeiro, através da comunicação espiritual, que veio através de crer na mentira de Satanás, no ventre de sua mente, aquilo poluiu sua alma, e colocou a morte na alma, que então o ato natural aconteceu. Seguindo, a sequência de Tiago. Cada um é atraído e engordado, pela sua própria concupiscência. Depois da concupiscência, tendo concebido, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Por isso a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a sua palavra. Então veja, é assim que o adultério é cometido. Então, essa é a única maneira pela qual a mulher, pode alguma vez cometer adultério contra seu marido. é primeiro, permitindo que algum homem fale com ela sobre isso, e então recebendo outro homem que não seja seu marido. Então ela está cometendo adultério. Quando a noiva de Jesus Cristo, desde os créditos e dogmas feitos pelo homem, tomar o lugar da palavra de Deus, ela está cometendo adultério. Não disse Jesus? Quem olhar para uma mulher, já cometeu adultério com ela em seu coração. Olhar para uma mulher e comissada, já cometeu adultério com ela em seu coração. Por quê? Ele permitiu que isso entrasse em sua mente. Esse é o ventre. E ele começa a mover as coisas. Veja, Satanás entra. Vamos semearmos com a palavra. Veja, Um dia trarei vidas sobre a terra. Reencherei a terra. O que ela faria eu fazer? Maria fez. Ela tomou a palavra. Eva tomou a mentira de Satanás. Maria tomou a palavra de Deus. E através da semente de Maria, enchiu a terra novamente através de sua doiva. Através da palavra. E trará o milênio. Através disso, prossegue a palavra. E a palavra é plantada em cada coração. Em cada coração predestinado. E o Espírito desce e rega. E eles não podem morrer. Abre aspas. Eu ressuscitarei novamente nos últimos dias. O que foi isso? A mente é o útero para o Espírito. O quê? Para fazê-lo entrar ou deixar sair. É assim que eles cometem a dumpério. Deixam algum Espírito maligno de Satanás colocar neles alguma coisa contra a palavra de Deus. Então ela tem cometido a dumpério. Veja, Eva recebeu. Veja, A palavra semente errada. A mentira de Satanás contra a palavra de Jeová. O resultado foi a morte. Isso é algo muito simples, porém muito, muito, muito sério. Então por que a verdadeira igreja será uma virgem? Ela se guardará? Ela não permitirá que coisas contra a mensagem, contra a palavra, entrem para dentro dela? Ela nem para para ouvir. Ela não fica examinando estes sites de controvérsias, pastores malignos que querem perverter a mente do povo. Muita gente se acha muito corajosa, estudiosa, quer investigar, quer conhecer tudo. Isso é a mesma coisa que uma mulher que quer deitar com muitos homens para descobrir com qual ela vai casar. Muitas pessoas já cometeram adultério espiritual e não sabem. Já estão contaminados com a semente errada. Essa aqui é a verdade. Quando você concebe a palavra, a palavra está em seu coração, você crê que é a verdade, e foi revelado, confirmado pela palavra, confirmado pelas evidências, confirmado pelo Espírito, você entra num descanso e você recebe o poderoso Espírito Santo confirmando a verdade. uma igreja quieta, mansa, virgem, para a verdade do Evangelho. Deus te abençoe. Medite nisso. Até a próxima, se Deus quiser. Deixe aí o seu comentário, veja se a inscrição está ativa. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Amém.